O que é show, arte e publicidade? Hoje tem espetáculo? Tem sim senhor! Onde? Na Lupus Bier, a mansão do humor cearense! E quem se apresenta lá? Lá com mais as novas, lá na Lupus Bier Um grande show de humor, ninguém vai resistir Seu rosto e velha, Alex, Nogueira e também O Aloysio Júnior O Aloysio Júnior Você além do chão do humor, tem um jantar Tem um self-service de primeira pra grata Lá tem matas, culinária regional E pizza sensacional Você come gel no astral Ainda tem um pop-rock pra curtir E o melhor do pé de serra pra distrair O Rodrigão do Acordeon, você vai lá Hoje a noite é pra cacalhar Você vai cacalhar Tem um turismo aqui, o que vem? Onde você viu? 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 Eu tenho um programa pelo internet Que se chama Talento em Foco É o mesmo que Talento em Foco O que é o talento? Nós temos mais de 50 entrevistas With muitos diferentes pessoas E nós interviews com seremos artistas E muitas pessoas vi fomem O que você faz lá em Foco Eu sou um treinador. Eu sou um treinador. Eu sou um treinador. Ah! Ele é um treinador. Você veio aqui apenas para... um... um vacaçado? Sim, apenas para um treinador. E eu tenho que ir embora. Infelizmente, eu tenho que ir embora na sexta-feira. Ok. Bem-vindo. Sim, apenas um treinador. Sim, eu tenho um treinador. Eu sou um treinador. Sim, eu sou um treinador. Muito bom! Ele ama Elvis Presley. Nós vamos ver... Oh, você tem o Frank Sinatra? Frank Sinatra, sim. Oh, você tem todos os melhores. Vamos ver, vamos ver. New York, New York? Vamos ver, não sei. Shapiro, vamos ver. É isso aí? Ele é o Top Terceiro. Ele é o Top Terceiro. É o Top Terceiro. É o Top Terceiro. É o Top Terceiro. É só eu. E agora... I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye, there was only self-deceiving, to walk away from someone, means everything in life to you, you've learned from every lonely day's, I've learned in the dark, I've come back to stay, let me try again, let me try again, think of all we had before, let me try once more, we can have it all, you and I again, please forgive me, you're all done, please love me, it's right again, I love Frank Sinatra, the chairman of the board, he's the chairman, I was such a fool to doubt you, to try to go around alone, there's no sense to live without you, Now all I do is just exist, and think about the chance I've missed back, it's not an easy task, but try to such a foolish man, Let me try again, let me try again, think of all we had before, let me try once more, We can have it all, we can have it all, you and I, oh yeah, please forgive me, you're all done, please love me, it's right again, É o Pedro, é o Pedinho É o Pedro, é o Pedro O Gabriel, é o Pedro O Gabriel, é o Pedro O Gabriel, é o Pedro É Talento em Forco Forco com K Porque em português é C E eu mudei Porque é melhor encontrar Na internet, na Google Se você colocar em Google Talento em Forco Você irá assistir muitos filmes Com meu número E minha e-mail E você irá ver Meu Youtube E aí Muito bem Como você vai estar aqui em Fortaleza? Eu estou aqui em Fortaleza Oh, no próximo frio? Não, não, é Tursa É Tursa, é Tursa E você está aqui em Fortaleza É a primeira vez que você veio aqui? Não, eu estou aqui em Fortaleza 7 vezes? Eu quero morar aqui Eu quero morar aqui É, eu gosto de Fortaleza É Bem-vindo, bem-vindo ao Fortaleza Muito obrigado Isso é que é o bom, né gente O programa Talento em Foco Encontrando no Talento Lá você é professor de... Personal Personal trainer Você está Cearense? Sou Cearense Sou Cearense Viajei para a Europa Passei um tempo lá na Pélgica, Holanda, Inglaterra, Alemanha Foi onde eu rodei Você está na Austrália? Mas não fui na Austrália Foi a primeira vez, eu acho Na Austrália E a próxima vez Quem sabe? Venha Se você cantar muito bom Não é? Bom As pessoas gostam Olha aí Muita gente gostam Bom cantores Bem-vindo, bem-vindo Ok, obrigado Tchau, tchau Tchau Boa noite Ei mulher Aqui em Fortaleza Coisa boa é show de humor É mesmo? E onde tem? Na Lupus Via Na Praia de Irassema Ali perto da famosa Ponte Metálica Mas bate! E quem são os humoristas? Rocicléia Damassou Pitaco Alex Nogueira Luísio Júnior Otília Luana do Crato Papudim e Titela E quem vai se apresentar hoje? Pararapapê Um programa Talento em Foco Apresentação Clernon Cheque Ai meu Deus que coisa boa Estar no meu Ceará Onde encontro as belezas Que vem do lado de cá